Olá galera, tô aqui, mais um vídeo de LEGO MOVIE, parte 2. Então, vamos continuar de Wanderlei, parou? Lembrando gente, acho que não falei, é que quem não assistiu filme ainda, melhor não ver os vídeos de LEGO MOVIE, porque tem muito desse tipo, o jogo é praticamente o filme inteiro. Tipo, ah, olha, vou ver o jogo. E tipo, você já vai saber do filme inteiro, cara. Muito louco, ó. Tá, então, gente, pra... acho que não dá pra ver, mas lá em cima tem uma barrinha de... que tá aumentando lá, porque eu tenho que... essa casa que eu tenho entendido. É, eu acho que é. Não, é gente, você tá enchendo o que eu sou quebra? É, realmente. Então, vamos lá. Ahn, gente, não esquece, esse vídeo só vai ter 3 minutos, pra fazer o que eu lembro daquele bug. Ahn, se você não assistiu a parte 1, é... assista, tá lá no canal, acho que procurar. não vou apagar, não vou apagar nem nada. Acho que eu não vou apagar... acho que praticamente eu nunca vou apagar nada de ver o meu canal. A não ser que, tipo, que morre o vídeo, que eu li. Ahn, gente, talvez a gente fale o vídeo de ver nada, e tipo, na terceira parte... não. É, na terceira parte, tipo, cortado, uma parte, é porque... lembra, dá aquele lagzinho. Tá, então, vamos procurar. Ahn, gente, o que tá acontecendo praticamente? Se você não viu o filme, e tudo bem os spoilers, porque não sei se a gente se interessa muito em ver. Tchau.